Um jovem de 19 anos, ele morreu na tarde deste domingo ao bater a moto contra um poste de iluminação pública. Olha só. Meu Deus. A colisão foi registrada no bairro Bom Jesus, em Coronel Fabriciano. Segundo as informações, o jovem estava fugindo de uma abordagem policial quando aconteceu o acidente. Aí que piora muito mais, né? Polícia manda parar, gente. Ah, o documento não está em dia. Estou sem habilitação. Para, gente. Para. Para evitar a tragédia maior. Eu tenho certeza que a família preferia mil vezes pagar uma multa por falta de documento, por falta de habilitação, do que propriamente pagar aí para enterrar a pessoa. Meu Deus do céu. Ô Gisele, você vai falar desse caso de Fabriciano, por favor? Ô Nico, o jovem que acabou morrendo durante esta perseguição é o Rodrigo Felipe Silva Miranda, de 19 anos. E de acordo com a polícia, durante um patrulhamento realizado ali na Avenida Tancredo Neves, em Coronel Fabriciano, a equipe de policiais militares rodoviários avistou diversos condutores de motocicleta, outra passando em faixas contínua, pulando o canteiro central, andando na contramão, fazendo uma série de frações de trânsito ali, né? E os PMs foram atrás destas pessoas e um deles é o Felipe, que acabou... ele também tentou fugir da abordagem ali várias vezes e acabou, em um certo momento, ele acabou batendo contra um poste de iluminação. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local. De acordo com a polícia, ele era inabilitado, por isso, inclusive, ele estava sendo perseguido ali, porque ele estava cometendo várias infrações de trânsito em Coronel Fabriciano, ele e mais outras pessoas. A polícia informou que deu ordem de parada para ele várias vezes, mas ele não obedeceu, fugiu várias vezes e só foi parar, então, quando acabou, infelizmente, batendo contra este poste de iluminação. O pai da vítima esteve no local e recolheu a moto dali e o corpo foi encaminhado para o IML de Patinga. Eu volto com você, Nico. É, tristeza, né, Gisele? O enredo vai ficando até pior, né? Ela está fazendo manobra que é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Polícia chega e manda parar. Prossegue aí. Eu também não vou ser antipático aqui e ficar falando de uma pessoa que pagou com a própria vida, né? Quem sou eu para fazer isso? Tem que respeitar o sentimento da família, né? Mas fica o conselho, né, para os demais jovens, né, gente? Mas não vai nessa linha, não, que a vida fica curta. A vida fica curta. Obrigado, viu, Gisele? Obrigado. Obrigado pela sua participação aqui no Balão Geral.